O resumo da ópera é o seguinte, além dessas questões que eu diria que eu estou chamando até de periféricas, a outra coisa, ele coloca um artigo dizendo que fica garantida a paridade nos conselhos do Paraná Previdência, mas só dizer que fica garantida a paridade não precisa, porque a Constituição do Estado já diz que tem que ser paritário, porque a Lei Federal 10.887 já diz que tem que ser paritário. E eu achei aí num texto da CEAP, não sei como chegou para mim, era um texto interno, mas já estava bastante tempo comigo, que lá em 2007 ele já admitiu que eles estavam descumprindo a lei ao não fazer conselhos paritários no Paraná Previdência. Por isso que eu fiz essa diferença no começo. Já admitiam que estava errado. Então agora ele só repete aqui, de uma forma até reduzida, o artigo da Constituição Estadual. Então o que nós estamos dizendo? Não basta dizer que tem que ser paritário, tem que modificar a Lei 12.398 para transformar, de fato, os conselhos em paritários. E eu aí, uma coisa minha, eu digo mais do que isso, não basta ser paritário, tem que ser paritário e tem que ser escolhido diretamente pelos servidores. A parte dos servidores, quem decide são os servidores. E aí nós vamos discutir a forma de fazer essa escolha, que seja uma forma de escolha direta. Então o central que está em discussão, além de voltar à questão do fundo complementar, que já foi ajeitado pelos servidores, e esse grupo teria 180 dias para estudar isso, portanto seis meses, até 180 dias, podia ser menos, é essa nova segregação de máscara de chama. Se em 2012 eles trouxeram todos praticamente para a Folha, vamos chamar a Constituição Folha, agora eles estão devolvendo 33 mil servidores lá para o fundo previdenciário, que é esse que tem os 8 bilhões de reais, e estão dizendo que vão mandar junto um bilhão de reais, que não se sabe quando, como e tal. Então, me parece assim que de novo nós estamos... Eu tenho dito várias vezes, previdência não é para aventureiro. A gente tem que pensar o regime de previdência pelo menos por 35 anos, que é a média, talvez, um pouco mais, do tempo que uma pessoa que se aposenta vai ficar recebendo aposentadoria, ou pelo menos na massa geral. Então, ainda não está claro qual será a posição do movimento como um todo. Estão ocorrendo várias discussões aí com o líder do governo sobre isso, tensionando e tal, mas, de qualquer forma, essa é a proposta que está na mesa. Não está na Assembleia ainda, depois a Elaine, o Manuel, a Mônica podem ter a colocar. Existe uma proposta de calendário do governo para fazer essa discussão, dos momentos em que faria essa discussão. Só que, me parece assim, que a discussão é bem mais ampla do que novamente, como falou a Elaine em uma mesa de negociação, eu não aguento mais o governo um dia me dizer, você está no fundo financeiro, outro dia você está no fundo previdenciário. Agora você vai voltar para o financeiro e depois vai para o previdenciário. Isso, para mim, revela uma certa inconsistência da proposta. Porque se em fevereiro tinha que tirar todo mundo e pegar os 8 bilhões de reais, como que, assim, duas semanas depois surge uma outra proposta, que é a metade daquela, e mostram que poderá ser viável. Então, esse é o quadro que está colocado. Servidores que até 30 de junho de 2003 completarem 73 anos, vão para o voto, para o fundo previdenciário. E só levam junto 1 bilhão de reais. Quer dizer, se tem 8 hoje, viraria 9, mas com o encargo de mais 33 mil servidores. Então, essa é uma discussão que eu tenho dito, eu participei de uma discussão da Unioeste na sexta-feira, e eu falei, olha, não importa as divergências que vocês tenham entre um sindicato e outro e tal, não me parece que essa discussão, ela tem que ser feita de forma unificada. Obrigado.